Minha agenda será baseada em um princípio simples, colocando a América primeiro. O tal muro na fronteira com o México deve começar a ser construído e a entrada de refugiados mais controlada, se não vetada. Trump prometeu acabar com algumas regulações ambientais e já anunciou que os Estados Unidos vão se retirar do acordo transpacífico e renegociar o acordo norte-americano de livre comércio, o NAFTA. Com o México e o Canadá. A maioria dessas decisões não precisa passar pelo Congresso, mas ainda demandam mais que um tweet para serem colocadas em prática.